Pois é, eu vou passar pro Beraldo, que ele vai trazer também sua reflexão sobre esse ponto trazido por você, Zé. Só deixa eu fazer uma correção em relação à legislação brasileira no que tange a infrações administrativas contra o meio ambiente. Eu mencionei que a legislação previa que aqueles praticantes de esportes náuticos deveriam manter pelo menos uma distância de 15 metros para o animal. Mas a portaria número 117 do Ibama de dezembro de 1996 diz que é vedado a embarcações aproximar-se de qualquer espécie de baleia com motor ligado a menos de 100 metros de distância do animal e ele estaria a 15 metros. Programa Os Pingos nos diz, repercutindo as principais notícias do dia. Agora você, pra gente fechar esse tema, Cristiano Beraldo. Renato, a gente vive num país, só pra lembrar a nossa audiência, né, que nos acompanha aqui em busca de informação séria e de debates aqui em torno do que realmente importa pro Brasil, a gente vive num país aonde dois fugitivos deram no pé de dentro de um presídio federal, aonde das 190, 170, 190 câmeras, 120 não funcionavam. A gente vive num país aonde um PM que aguardava sua esposa dentro de uma farmácia tenta conter um assalto e é assassinado diante das câmeras ele e sua filha de 19 anos. Eu não vejo comoção, eu não vejo mobilização, eu não vejo caçada, eu vejo discurso, vejo apontar de dedos, mas nessa questão da violência, por exemplo, quem eu vejo trabalhar é o governador Tarcísio de Freitas e o secretário de RIT. Eles estão trabalhando, eles estão aí de peito aberto enfrentando o crime. Agora, esse tipo de comportamento a gente vê na esfera federal, a gente vê em alguns dos estados do Brasil, a gente não vê. Então, quando a gente para aqui pra ter, por dever do nosso ofício, ter que comentar o processo da baleia, é porque realmente parece que a gente vive num país aonde tá tudo muito certo e tudo muito bom. que não sobra tempo pra ficar falando da baleia. A baleia foi ferida? A baleia foi machucada? Aconteceu alguma ameaça à espécie das baleias jubarte? Não me parece que foi o caso. Isso deveria ter sido tratado na esfera administrativa, emitir lá uma multa, que fique claro que não se pode ter esse tipo de comportamento, tá aqui a legislação, fala assim, 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 e acabou. Isso parece quando você estaciona numa vaga em São Paulo, no Rio, qualquer grande cidade, eu nem preciso ser grande, qualquer cidade hoje do Brasil, que cobra lá pra você parar no espaço público, que a gente paga, aí você estaciona seu carro e não paga ali o valor do estacionamento na rua. Aí, ao invés de você receber uma multa compatível com o valor do estacionamento, não. Nós somos multados em, sei lá, 100 reais, 200 reais. É uma loucura isso. Ponto na carteira. Só falta agora ter isso, virar processo e tomar tempo, dedicação, foco do Ministério Público, do Sistema de Justiça. Quer dizer, que país é esse? O que que tá acontecendo? Isso é coisa de quem olha para o brasileiro, o pagador da conta, o contribuinte, e vê em nós um bando de bobocas. Isso é que nós somos diariamente, constantemente, a cada minuto, somos tratados como bobocas. E tá aí, mais um exemplo. Então, realmente, é assim, desanimador, a gente vê o tamanho, a proporção que determinadas coisas tomam no Brasil. E ficamos aqui sendo obrigados a não falar de coisas verdadeiramente importantes para tratar disso.